Division, meu Deus Vambora lá, então O vídeo não vai ficar muito longo Porque, né SIGs aqui tá foda E aí, meu querido Campeãozinho meu Esse cara de SIG, eu quero voltar a jogar de SIG Beleza Olha que legal Meu Deus Ah é mesmo, esqueci de botar essa porra Cadê, cadê, tá aqui Cadê, assim, muito bem Mas não tão grande o suficiente também, né Meu querido, isso aqui Essa é uma estatística que a galera Usa, mano Estatística, esse cara jogando de SIG Eles renovaram SIG, sério O cara matou por mim Caralho, que cuzão, velho Morreu Falei Falei que tinha morrido ali Mano Eu tô vendo que eu não vou matar ninguém de novo, velho Tô vendo isso Tem cara que joga de três dedos, mano Ai, ai, ai Sem lag, sem lag Ah, mano, o lag tá bem, né Né Será que melhoraram ela, mano Porque a galera tá jogando com ela Tem uns carinha que tá jogando com ela Então, não duvido nada que os caras tenham melhorado São pôr Ah, com certeza Tô mal indo com a K47 ou vou com a SG Desgraçado mesmo Esse carro nasceu aqui Puta merda Olha o carinha Ai, meu Deus do céu, mano Por que eu insisto em jogar essas porra, velho Por que, mano? Ó, morreu, cê tá digno Filha da puta, Deus É, mata o cara só assim, velho Não tem outro jeito de matar o cara Só assim mesmo Na moral, mano Tô pensando em... Tia quieto Não dá, né Tô jogando muito mal, velho Tem que começar a... Tem que começar a jogar essa aqui diariamente, parece É o que eu tô vendo Tem cara que fica de um duro Nossa senhora Para de largar, pelo amor de Deus Não larga, por favor, mano Opa Por essa barbaridade aí, quer filho Mal deixar quieto quando eu vou atrás Levei o cara, mas o que lá atrás me levou, mano Os cavalos têm dessas tendências mesmo, velho Ele é bem competitivo, mas também, velho Quando é pra largar Ele é o rei, mano Mano Creio que isso tem a coisa Mas larga demais, velho Não sei se é porque eu tô gravando, mano Se deve tá larga Mano 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 O bagulho fica pra 3 de FPS, mano Puta que pariu Oxi Porque eu parei atirar, filho Oxi Tá Porque se acontecer, eu não sei Ai Tomar nesse teu c**, rapaz Hum, melhor que foi ver, cadê? Tô quanto, mano. 8 barra 11, novidade. Me fale uma coisa boa, mas bumizo. Ai, meu Deus. Filho da puta. Ai, fica escondido aí e arrombado. Vai dar a volta. Falei. Vai, trouxa. É, mesmo serviu pra mim. Boa. É assim mesmo. Opa. Boa. Vou por aqui que já tem dois ali. Oi, rapaz. Só que eu consegui virar meu freg. 14 barra 13. É, tá legal. O vídeo foi esse, galera. Desculpa por não ter postado muito vídeo esses dias. É porque... É porque eu tô começando agora, então... Tá um pouquinho envergonhoso demais pra mim, mas... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva. Compartilhe com os amigos aí. E é nóis. Valeu. Falou. Ficamos juntos e... Fui. Tchau. 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 Tchau.